Eu já tô de PT na mão E o radinho já tá ativado Já tô com o pente de 30 na mão Sem o de ódio já tô revoltado Pra ficar tranquilo aperta um balão Nada melhor do que um baseado Hoje ela vai sentar na minha pica parada Ela fica de 4 Ela é safadinha, já tá gamadinha Por isso abraça meu papo, vai Ela me obedece, para na posição Sobe, oi 10 com o rabetão Fica de 4 com a mão no chão É sequência de Vuk no seu bucetão É sequência de Vuk, é sequência de Vuk no seu bucetão O Beraldi MC que te pega bolado Enquanto o irmão fica na contenção É sequência de Vuk, Vuk, é sequência de Vuk no seu bucetão O DJ do baile que te pega bolado Enquanto o irmão fica na contenção É sequência de Vuk, é sequência de Vuk no seu bucetão Fica de 4 com a mão no chão É sequência de Vuk no seu bucetão É sequência de Vuk, é sequência de Vuk no seu bucetão O Beraldi MC que te pega bolado Enquanto o irmão fica na contenção É sequência de Vuk, Vuk, é sequência de Vuk no seu bucetão O DJ do baile que te pega bolado E pro torno ela fica na contenção É sequência de foquê Ela desce toda gostosa Usando lança rosa Se tem cabelo joga que bandido gosta Nós de radião que é o Motorola Meu porte é o meiota Mas passa a engessão e a cachorra adora Que é o bandido da favela Que tá sarrando nela Crime com putaria mistura O fodeu já era O DJ aqui do baile Que tá sarrando nela Crime com putaria mistura O fodeu já era É o espia da favela Que tá sarrando nela Crime com putaria mistura O fodeu já era Foi coisa de filme Babo reto, senhora Se tem o que falar Nós comendo filme Foi naquela posição que eu te fiz gozar Me apeguei O teu sexo Também gostei do teu jeito complexo Vamos foder de novo Vamos foder de novo Então cê tá gabo, cê tá na pica do jefe Basta pra ele que tu é muito sexo Vamos foder de novo Vamos foder de novo O tempo fecha quando o silantra vê Nós passa no bone Para as gostosas na garupa da CD Caindo no funk Respeita, respeita caralho É o barilho das carizinhas, tá ligado? Esse é o assunto De porta a porta aqui em Campos Os mais falados são a tropa das casinhas, tá ligado? Vem, 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 vem Moleque para as casinhas Esse é o ar de favela, eu sei que tu conhece, então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso, que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança, e enquanto isso a sua bunda balança, tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri, toma, empurri, toma, toma Essa já virou moda na favela, essa já virou moda na favela Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Desce a porra, vai, desce a porra da xereca Mulherada fica louca quando o DJ solta essa Desce a porra, vai, desce a porra da xereca Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, quica de novo Se você fica cansada, você desce e para um pouco Se você fica cansada, você desce e para um pouco Vou de quatro rebolando, joga na bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Vou de quatro rebolando, joga na bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota